Você sabia que o ômega 3 pode te ajudar a sair da depressão, melhorar a sua pele, curar melasmas e muitos outros benefícios? E você sabia que existe uma fonte vegetal que é riquíssima em ômega 3 e que você não vai precisar consumi-la com metais pesados, como é o caso do óleo de peixe encontrado por aí? Então, vem comigo que esse vídeo está riquíssimo de informações. Com os olhos cheios de água durante todo o dia, Luísa, um nome fictício, deixou de sentir prazer na vida há vários anos. Um sentimento de infelicidade constante invade e, com isso, uma diminuição drástica do interesse de fazer qualquer atividade. Ela fica com a postura retraída e a testa franzida o tempo inteiro. sente fadiga, esgotamento de energia e dificuldade de concentração. Luísa engordou muito e agora também desenvolveu insônia, apesar da sensação de cansaço constante. Mas um dia, passeando pelo YouTube, ela se depara com um vídeo sobre aromaterapia e escuta que a depressão pode estar relacionada à falta do ômega 3. Luísa, então, decide investigar mais a fundo, já que tem tempo para ler, pois um outro sintoma da depressão é a insônia, que a faz ficar acordada durante as madrugadas. E assim, ela se depara com um estudo científico sobre as evidências da carência de ômega 3 e a depressão, publicado na revista Oxidative Medicine and Cellular Longevity, em 2004, por cientistas italianos. Os autores revelam nesse estudo que uma mudança cultural gigantesca ocorreu nos últimos 150 anos em relação à proporção de ômega 6 e ômega 3 na dieta. Esses dois ômegas são gorduras essenciais que o corpo humano não consegue produzir. E por isso, a gente precisa consumir eles através da alimentação. A relação ideal do consumo desses dois ácidos graxos, dessas duas gorduras, ômega 3 e ômega 6, é de 1 para 1, chegando a, no máximo, 5 para 1. Ou seja, 5 partes de ômega 6 para uma de ômega 3. Luísa ficou pasma quando descobriu que essa relação chega a 17 por 1 ou até 40 por 1 em determinadas regiões do mundo. Segundo diversos estudos, existe uma relação inversamente proporcional entre o consumo de ômega 3 e a prevalência de depressão e desordem bipolar. Isso indica que o consumo de ômega 3 é um grande aliado para a saída de estados de depressão e desordem bipolar. Além de muito importante para prevenir essas doenças. E aliado a óleos essenciais, psicoterapia, alimentação equilibrada e prática de atividade física, a melhora é ainda mais rápida e mais duradoura. O mecanismo de atuação pode estar relacionado com a modulação neuroendocrina do ômega 3 e seus efeitos anti-inflamatórios. Níveis reduzidos de anti-inflamatórios endógenos foram encontrados em pacientes com depressão. Isso pode reduzir a formação de novos neurônios no hipocampo, estrutura do cérebro relacionada à memória. Confiante nas evidências científicas, Luísa decide dar uma chance para o ômega 3 e poucos meses depois de iniciar a suplementação já começa a se sentir mais alegre e disposta. E responde para mim que nos comentários, você conhece alguma Luísa ou você mesmo é essa Luísa e que está precisando de ômega 3? E não esqueça também que os óleos essenciais são excelentes reguladores do humor. Inclusive, eu dei uma aula gratuita falando do ômega 3. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Nessa aula, eu explico muitos outros detalhes sobre o uso do ômega 3, inclusive o potencial que ele tem no tratamento de melasmas, as manchas escuras de pele. Eu também falo como eu mesmo faço a suplementação do ômega 3 através do óleo de linhaça, que é o óleo vegetal ou a fonte natural mais rica em ômega 3 que existe. Então aproveita, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like aqui nesse vídeo para mim, tá bom? Na hora de escolher uma marca para suplementar o ômega 3, tome muito cuidado, porque existem muitas empresas por aí que estão vendendo óleo de soja como se fosse o ômega 3, como se fosse óleo de linhaça ou óleo de peixe. Então, muito cuidado, sempre compre de empresas idôneas, como é o caso da Plumeria.com. Vou deixar o link aqui na descrição para você. Gostou desse vídeo? Então, deixe o seu like aqui embaixo, compartilhe com alguém que está passando por um momento de depressão ou de ansiedade ou de insônia. Vamos compartilhar bons conhecimentos. E se você quer continuar aprendendo, eu vou deixar sugestões de vídeos aqui na tela. É só você clicar na thumbnail delas para você ser direcionada. Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo.